Fala galera, aqui quem fala é Paitão, tudo certinho com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso modo carreira aqui com o Blackbird. No vídeo anterior a gente teve dois jogos extremamente difíceis, mas a gente conseguiu sair com a vitória, 1x0, gol a uns 90 e alguma coisa do Brandon Dias, e no segundo jogo tivemos um empate de 1x1 na Copa, acho que na Curabau, e conseguimos ganhar nos pênaltis, avançar nos pênaltis. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, a gente tem uma coletiva para o jogo do Convertry, acho que você fala assim o nome do time, não sei, é o certo. A gente vai dar continuidade aí, a nossa segunda divisão, também a gente ainda está na janela de transferência, então estamos querendo vender alguns jogadores, precisamos, porque o time ainda se consta no vermelho, apesar de que isso não tem sido um problema, porém a gente tem uma meta de atingir 25 milhões de lucro no final da temporada que a diretoria estipulou para nós. Antes de a gente começar o nosso vídeo, eu tenho dois recadinhos para vocês, coisa boa, coisa boa. Primeiro, o padrão, deixa o like, se inscreva no canal, a gente está com a nossa meta de chegar até os mil inscritos, conto com a ajuda de vocês, beleza? E o segundo recado é que agora o canal do Paitão tem um servidor no Discord, aqui no primeiro link do comentário, estou deixando o link ali para o nosso servidor, lá a gente vai conversar de futebol, zoeira, enfim, a gente pode jogar junto também, o intuito de eu criar esse servidor é, futuramente eu crio um time no ProClubs e a gente joga todos juntos aí, então, acessa aí o primeiro link do comentário e entra lá no nosso Discord, vamos bater um papo, vamos interagir e fazer a nossa comunidade do FIBA ser mais forte, beleza? Voltando para o nosso vídeo agora, vamos para a nossa coletiva de pré-jogo, ah, olhar a classificação aqui, estamos em terceiro colocado, um pontinho atrás só dos caras, entramos no bolo, estamos bem, deixa eu ver a classificação aqui, então, aqui na nossa classificação, temos o Sheffield, o West Bromwich com 11 pontos, aí veio o bonde do 10, né, Blackburn, Huddersfield, Waterford, Birmingham City, Bristol City e Norwich City estão com 9, Burley na 9ª posição com 9 pontos e o Preston na 10ª posição com 9 pontos também, tá? Bom, vamos para a nossa coletiva aqui de pré-jogo, vamos ver o que os caras vão falar com a gente? Obrigado pela sua paciência, vamos começar a fazer as perguntas agora. Mas em termos de qualidade, como você pretende encarar essa partida? Vocês foram muito ativos no mercado de transferência, até agora trouxeram 6 jogadores. Algum atleta deve deixar o clube até o final de transferência? Sim. As respostas não fazem sentido para a pergunta, mas eu vou colocar aqui, termos as peças de disposição necessárias, mas a gente tem todas as peças de disposição necessárias para as portais desafiarem, enfim. Terminamos aqui a nossa coletiva de imprensa, vamos para a partida, eu não tenho nenhuma mensagem, não tenho nada, o jogo é fora de casa, eu vou jogar com o time titular, tá inteiraço os caras, vamos para a partida, vamos lá. Pique ao atacar, sequência de passes, pique ao defender, a gente tem umas metas aqui que eu não entendi o que que é. Ah, peraí que eu estou com um negócio de... Não, vou voltar. Pô, eu não entendi esse pique aqui, cara, que está aparecendo para mim. Bom, acho que agora dá para jogar sério aqui, né? Boa bola. Deck. Bom, bom, bom. Olha que bola. Opa, está valendo tudo isso, está valendo tudo isso. Aí eles vai dar falta. Ah, gol dos caras. Porra, não acompanhou lá o Travis. Tem que acompanhar, pô. O lateral também... Olha a lateral onde estava. Bom, outros caras. Olha o gol que a gente toma. Ai, não. Ah, porra. Olha o gol que a gente toma. Nossa, não estou marcando nada. Nada, 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 nada. Está sendo meu aqui. O juiz mandou valer, hein? Está em cima, galera. Acho que eu errei muito esse chute, né? Ou não? Ah, não foi longe, não. Foi perto. Boa bola do Pickering. O que que deu? Ah, ele deu um toque de mão. Esqueci de tirar esse toque de mão ainda, cara. Vamos lá. Ah, pode sacarar isso. Porra. Último lance, no primeiro tempo, a gente perde o pêlote. A gente está jogando muito mais que os caras. Os caras fizeram dois gols. Basicamente é isso. Não tem muito o que falar, assim. Bom, vamos para o segundo tempo aqui. Boa, vamos, 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 vamos. Pega a bola, 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 pega a bola. a idéia que abriu uma defesa deles de novo a defesa dos caras a doulan é pra você tá correndo querido boa bola boa bola na frente bola no dolan entra alguém na área precisa que alguém entra na área precisa que alguém que tá cansado cara eu vou tirar o deck né e vou tirar o dolo e colocar o reds aqui pra ver se dá em alguma coisa oi bote de primeira cara tá vou tirar o velho tá cansado colocar o vitinho aqui tá menos cansado né a rua a não é o passe bicho oi porra bicho o time não acompanha cara eu tomei três gols do mesmo jeito chute 15 bola no gol O que é isso, cara? O negócio tá... Bom, tomamos uma sapatada aqui de 3x0 dos caras. Uma derrota que ninguém esperava. Três gols do mesmo jeito. Bola ali é de fundo, rola pro meio. É, levou um cacete dos caras. 3x0 dói, né? Cada gente chutou, tentou atacar de todas as maneiras e nada de fazer o louco. Mas tudo bem, né? Damos um jeito. Tem treino, eu vou avançar aqui. Não chegou nada. Eu vou colocar o time B pra treinar. Bom, já simulei o pessoal aqui. Bom, deadline de contratações. Depois eu dou uma olhadinha nas maiores contratações e tudo mais. As mais recentes e mais caras aqui. Deixa eu avançar a hora aqui. Finalizamos a nossa deadline aqui, né, do mercado de transferência. Não contratamos mais ninguém, né? Já temos boas contratações. Vou avançar aqui agora, mas treinar o time e ver como é que o time se comporta aí durante o campeonato. E agora a gente tem mais um jogo. Partida é contra o Rotterdam. É assim que se fala, o Rotterdam é o 19º colocado, 4 pontos só. A gente tem a obrigação de ganhar jogando em casa, né? Na classificação aqui, até pra encostar nos líderes ali do campeonato. Então vamos pra partida. Vou ter que trocar aqui. Ah não, já troquei. Não. Vamos ter que trocar aqui o elenco, porque o Vega foi pra seleção mexicana, né? Eu vou fazer diferente, cara. Eu não vou jogar com o Vega, eu vou jogar com o Dickens pra ver como é que ele entra na partida, né? Dar moral pra ele, né? Ele fez o gol do empate naquela partida lá que foi importante pra nós. Não custa nada a gente testar a joia da base aqui, né? Bom, então vamos pra partida aqui. Os caras tão jogando com 3 zagueiros. Então, pô, bastante time joga com 3 zagueiros, né? Precisamos vencer esse jogo, hein? Os caras vão jogar fechadinho com 5 atrás. Ah! Porra, sério? 5 minutos, velho. Olha isso, eu tô na cobertura, eu tô na bola. Porra, faz alguma coisa, Pickering. 5 minutos, 5 minutos. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo com esse time? Pô, juro por Deus, velho. Isso. Essa fugida que a gente precisa. A bola era no meio ali, mas não atrás. Mas tá bom. Vamos, eu preciso... Bom, 1 a 0 pros caras. Cara, a gente tá jogando um nada difícil, hein? Tá bem difícil. Não sei o que tá acontecendo, cara. Porra, no último jogo, a gente criou... No verdade, a gente tá criando, né? A gente tá chegando, ó. As estatísticas. A gente deu... Cadê? 5 finalizações, eles deram 1. Fizeram o gol. No último jogo, a mesma coisa. O que que eu posso fazer? Bom, eu vou tentar aqui continuar com essa base do time. Mas... Preciso de profundidade. Sei lá. Boa. Boa, bola. Vem. Boa, time. É isso aí. Essa é a resposta que a gente precisa. Essa é a resposta que a gente precisa. Essa é a bola de profundidade, pô. A gente não tava conseguindo. É o espaço que a gente precisa. O Breville tem uma linda assistência. Melhor jogador do time. Olha. Certinho. Já recuperamos. É disso que a gente precisa. O Dolan entrou pro jogo. Bom, bola, Travis. Que golaço. Que pancada. Que pancada. Linda. Linda bola. Mas que pancada de esquerda, hein, Deck? A bola do Travis também quebrou a linha dos caras. É isso, time. Porra. É uma bolinha. Agora vamos jogar no erro deles. Vamos fazer igual eles. Vou jogar no erro deles. A dividida tem que ser nossa. É sempre no erro deles, ó. Vai abrir espaço agora, ó. Olha lá. Olha que bola. Linda a dor, ó. Dá no meio. Terceiro. Ah, não. Faz o gol, Marcos. Faz o gol, Marcos. Boa, Travis. Pô, que volante a gente tem, hein. Que capitão. Que golaço. Que golaço. Seu deck. Famoso seu deck. Que porra, que chute, hein. Joga a luva, meu mulher. Joga a luva. Fechando, time. Eu vou colocar o Watt aqui. Pra dar um descanso pro Marcos Antônio. E vou botar o Vitinho no lugar do Brett. O Brett não fez gol, mas tá bom. Deu assistência e tal. Vamos fazer duas substituições, né. Só pra o time dar uma calmada. Nossa Senhora. Cheguei a dar tempo de chegar na bola. Perderam a vantagem. Ai, nas costas. Olha que bola. Olha que bola. Vai, meu garoto. Se consaga, faz o teu primeiro gol. Faz. Nossa joia. Fiz o primeiro gol. E agora... Tá tudo tranquilo, né, time? Só jogando no erro. De novo, hein. Deck. O senhor do jogo. Dois gols. Muito bom. Muito bom. E uma assistência, né, agora. 4x1. Fim do jogo. Graças ao bondoso Deus. Perdemos fora. Ganhamos em casa. Não tenho que reclamar, não. Só ajustado. Questão defensiva ainda, né, cara. Que me incomoda um pouco em alguns pontos. Onze chutes. 4 gols. Vitória importante, né? Como é que estamos na classificação? Estamos lá em quarto. É importante a gente ter uma média boa de vitórias pra se manter no bolo. Olha o Norwich que tava atrás da gente. Provavelmente ganhou duas e já nos passou. Mas a gente vai ter confronto direto ainda, né? Olha o Burnley tá em oitavo ali. Mas é isso aí. É importante a gente se manter no bolo, no quarto. Engrenar umas duas vitórias aí pra dar uma distanciada. Dar uma desgarrada no pessoal. Mas não tem muito o que reclamar. A derrota fora de casa foi dolorosa. Mas tamo aí, né? Faz parte. Se o campeonato fosse fácil, todo mundo ganhava, né? Não tinha só um campeão. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeiro comentário da descrição está o Discord do canal. Entra lá. Tem bastante coisa pra gente conversar. Dá pra gente jogar junto. Tô querendo... Spoiler. Spoiler. Tô querendo montar um time de Pro Clubs aí pra galera. Mas pra isso eu preciso de vocês lá pra gente jogar junto. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí